Música Bem vindos a mais chupado para especial e no programa de hoje vamos voltar ao universo do sonhar o segundo volume desse universo Sandman apresenta o retorno ao universo do Sandman onde o carro-chefe é o sonhar, a busca incansável pelo Morpheus que desapareceu completamente desse reino que pertence às estruturas do próprio universo e com o desaparecimento dele a gente tem o esfacelamento total desse local com o esfacelamento do próprio universo, o multiverso, qualquer coisa assim pode ser destruída então a gente tem uma... a gente acompanha a continuação o problema dessa série é que o maior problema é que ela é mensal nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela vem em encadernados o que tecnicamente não é ruim, é ótimo ler ela de forma... de encadernados, encadernados eu leria sim também se fosse lançado em fascículos mas ler a cada seis meses você perde muita coisa é um universo muito complexo que o Simon Spurrier está reconstruindo, está revisitando trazendo novos elementos aqui a gente tem as edições 7 a 12 e eu tive uma leitura bem lenta justamente por toda essa complexidade que é o universo que ele está trabalhando as questões que ele está trabalhando Dentre as edições 7 a 12, o primeiro... edição 7 e 8 que foi lançada lá nos Estados Unidos em maio e junho de 2019 tem a arte e as cores de outros autores da Abigail Larson e Quinton Winter os desenhistas e coloristas oficiais são a Bilk Zevely, que é brasileiro, e o Matt Lopes também os dois são brasileiros nessa interlúdio que a gente pode chamar, que chama amor a gente vai vir pro universo, pro reino mundano onde a gente vai reconhecer essa personagem que é a Rose eu estou dizendo reconhecer porque é uma personagem recorrente, importante no universo do Sandman dos anos 90 ainda na época do Neil Gaiman e agora a gente está retomando, voltando para saber o que está acontecendo com ela no caso as duas edições se passam num hospital ela vai de um quarto pra outro, do quarto da mãe pro quarto de uma pessoa que ela mesmo não sabe exatamente quem é a gente descobre que é o Lucien, né, o bibliotecário do universo do sonhar ele está quase em estado catatônico que não consegue... ele murmura em alguns momentos, mas no geral ele não consegue falar, a mãe dela está em estágio terminal por causa de um câncer e ao longo dessas duas edições a gente acompanha uma ligação do que estava acontecendo no Sandman no final do Sandman a gente tem um pouco mais sobre a Rose um pouco sobre a filha dela que foi sequestrada a Ivy ela foi... ela era namorada do Daniel o novo comandante o novo Morpheus e no momento de... eles têm... eles chegam a ter uma briga são relações bastante mundanas, como eu disse, a gente está no planeta Terra relações mundanas com essa entidade que é o sonho mas que causam consequências extremamente catastróficas no final da briga, ela acaba entrando numa espécie de coma e o Daniela leva ela pra algum lugar que a gente não sabe onde que é essa é uma das primeiras páginas que a gente tem um breve vislumbre do que vai acontecer mas a história é explicada pela própria Rose contando pro Lucian o que que aconteceu em meio a várias névoas é muito legal essa forma de trabalhar a... o flashback, a memória, ou mesmo a irrealidade através das brumas da memória onde não necessariamente aquilo seja verdade não porque a pessoa está mentindo mas é aquilo que a memória dela se permite lembrar a própria Rose, ela se revela uma pessoa imortal e um tanto quanto arrependida com a futilidade da sua vida os amores que nunca são que nunca são perenes eles estão sempre passando uma pessoa imortal ela acaba se se apegando ao tédio ao tédio de sempre acontecer a mesma coisa de você nunca ter um real desafio pra sua vida teve um lance bastante interessante naquela série Good Place que tem no Netflix e vai falar um pouco sobre o que que é imortalidade e a falta de desafios que uma imortalidade pode trazer assistam a série vale muito a pena e aqui a gente tem um pouco dessa dessa questão que é uma série muito tratada embora não aprofundada porque não é o cerne né o principal dessa dessa história que é simplesmente apresentar essa relação da Ivy do Daniel da própria mãe da Ivy que é a Rose e o que está por trás desse desaparecimento da da personagem o Lucian que está em coma então é engraçado que a edição 7 8 ela respeita esse fluxo de pensamento da Rose então ela exige uma certa dedicação do leitor que pra mim foi eu estava esperando uma leitura um pouco mais leve não que seja pesado na verdade ela é uma leitura mais complexa porque ela segue uma linearidade de acontecimentos não muito lineares quando eu terminei de ler a oitava edição que eu entendi realmente o que eu estava lendo eu tive que voltar para a edição número 7 reler com esse outro olho com esse outro olhar pra saber o que o que realmente o o Simon Spover né o autor ele queria trazer pra essa com essas edições o lance é que na no primeiro encadernado as seis primeiras edições a gente tem uma situação de completa destruição do reino do sonhar né a gente não sabe o que vai acontecer uma guerra prestes a explodir e quando seis meses depois quando eu retorno a leitura eu me deparo com um interlúdio que se passa na terra de uma pessoa contando histórias sobre a filha dela que está desaparecida por um cara em coma e isso inicialmente me incomodou poxa eu estou querendo saber o que vai acontecer com qual vai ser o desenvolvimento daquilo que me foi mostrado na primeira edição e de repente eu tenho esse interlúdio que parece não ir de nada a lugar algum até que eu chego no final e percebo que tudo que foi falado é super importante eu só não estava entendendo o porquê daquela importância então putz eu tenho que dar o braço a torcer ou tirar o meu chapéu para esse Simon Spurrier que realmente ele me surpreendeu bem, a história ela o encadernado ele continua as edições seguintes volta para Bill Kseveli e para o Matt Lopes focada agora realmente naquilo que eu estava esperando que é a resolução ou o desenvolvimento da destruição do reino do sonhar o novo governante do reino do sonhar é essa mariposa iluminada que a gente não sabe exatamente o que que ele é com o tempo algumas pistas se mostram como um ser um tanto mecânico ele não não tem ele tem uma materialidade mas ele não necessariamente é fruto do sonhar assim como ele também não é um ser vivo necessariamente é uma criatura bastante complexa que vai manter o sonhar existindo junto com o Abel que está sempre os dois estão sempre juntos o Abel se sente culpado pela morte do irmão Caim que até agora não voltou e ele não sabe porque que ele não voltou e é essa entidade que vai dar uma uma missão para Dora essa personagem que a gente ainda não sabe qual é o nível de força dela e nas edições que se seguem nesse mesmo encadernado a gente percebe como a Dora ela é mega importante mega poderosa mesmo entre entidades a Dora e o Corvo eles vão em busca de pistas né para encontrar o sonho então vão pulando de reino em reino vão para o inferno vão para o reino das fadas vão para o reino dos contos nessa viagem de um reino ao outro seguindo as pistas de que o próprio Morpheus deixa a gente começa a conhecer um pouco melhor dos reinos a situação desses outros reinos aqui um pouco mais belicosa vindo do reino das fadas e a gente descobre que a Dora ela o nível de poder da Dora ele é tão alto que ele não respeita as regras desses reinos que ela que ela passa e por não respeitar as regras por subverter todos os perigos que ela consegue continuar a sua busca e salvar os próprios reinos que ela está passando enquanto isso a Mariposa ela e o Abel elas tem esse vários debates sobre a lógica e lógica do sonho e a forma como governar o reino dos sonhos não depende de uma de um certo plano cartesiano na verdade governar o mundo dos sonhos é governar o mundo da metáfora o mundo da irrealidade e a complexidade deriva disso é um pouco dessa é um pouco da discussão que o Spurrier quer quer nos trazer bem como nos bastasse no final que eu não vou revelar qual que é o final qual que é a resolução tanto das buscas que a Dora está fazendo quanto do dessa Mariposa e do Abel no reino dos sonhos ela meio que termina a última edição edição número 12 que por sinal ela é obviamente mais recente ela é de outubro de 2019 ela termina com uma revelação de explodir cabeças literalmente então foi bastante impactante bastante legal que eu fiquei meio sem chão com o final da história e com toda a leitura eu acho que essa de todos os encadernados desse novo universo do Sandman o sonhar é o é o principal é o carro chefe é o que vai definir todo esse universo mas também é o mais complexo e que exige uma leitura muito mais atenta gostei e eu me ressinto por não não poder ler ou por ter que esperar seis meses até que a Panini lance as próximas edições o próximo encadernado e volto a dizer não é culpa da Panini até porque se é a última edição aqui de outubro para formar um encadernado de seis edições a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril a gente está em março ainda e é a edição que está sendo lançada praticamente agora nos Estados Unidos então mesmo os americanos obviamente eles têm que esperar o tempo das das coisas ler sonhar é justamente exercitar a paciência do tempo então talvez daqui a seis meses quando o próximo encadernado for lançado ou espero que menos tempo a gente isso exija que eu releia o primeiro e o segundo encadernado mas enfim vocês estão gostando de sonhar não estão gostando comentem comentem aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinam o canal assinam o chapéu do presto me sigam no instagram no arroba presto gaudi a gente conversa em todos os lugares como eu sempre falo até mais e bons quadrinhos tchau tchau tchau